O Gaúcho ainda não tem a confirmação da escalação, mas o Flamengo deve ir com o que tem de melhor, porque, segundo o Renato, o Flamengo está vivo no Campeonato Brasileiro e quer também a conquista do Brasileirão. Então deve ir com a força máxima à disposição. Aí o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito. Aí o Flamengo é favorito, aí não tem. Aí não dá. É? Se tivesse ali e tal, arrumar... Aí, mas vai jogar o malvadão completo? O malvadão completo. Aí vai... O Santos vai jogar? O Santos vai jogar. É? Para a alegria dos devotos. Os devotos, arrasca aí, tá? Joga? É, vai jogar. Uma outra pergunta pra você. É, é, é... Ele voltou a jogar bem, Pascoal. Que jogo que ele fez? Só no tapa de qualidade, hein, Pascoal? Mas não vamos falar alto, porque a gente assusta a preguazinha. Vamos falar baixinho. É, é... Mas tem um que não vai jogar. Quem? Davi Luiz. Davi Luiz, é, se machucou. Mas aí entra o Gustavo Henrique, provavelmente. O Gustavo Henrique foi bem, cara. Ô, Pascoal, deixa eu te falar um negócio aqui. Nem cavalo aguenta. Ele vai jogar. É. Bruno Henrique. A fase dele, hein? É Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá na fase que eu vou dizer pra você. Se ele pegar uma bola de tornozelo, ela entra. Olha ele lá. Que tá numa fase espetacular. É. E não tem zagueiro pra segurar. Não, 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 não tem. Não tem. E tá passando pro cima de todo mundo, né? É um tapa na frente e um abraço pro Gaiteiro. Agora, tem um detalhe, hein, Pascoal? Já que estamos falando do jogo Atlético-Paranaense-Flamengo, tem esses destaques todos do Flamengo aí, mas tem um detalhe interessante no Atlético-Paranaense. Quem vem se destacando muito lá é Pedro Rocha, que até há pouco tempo estava no Flamengo, se machucou muito. Voltou lá pro time dele na Rússia, o Spartak-Moscou. Está no Atlético-Paranaense e tá fazendo gols. É uma esperança da galera do Furacão contra o Flamengo, domingo, Pedro Rocha. Tá se encaixando bem. Ainda não é titular do time. O titular é o Terence, que faz uma temporada excelente também. Mas é um jogador que tem suas qualidades, mas pra mim, na minha visão, não há ponto desse salto pra chegar no Flamengo com condições de brigar, de ser titular. Todo jogador que chega no Flamengo, João, vai despertar uma expectativa enorme. E nesse caso do Pedro Rocha, acredito que ele esteve abaixo do que a torcida esperava. E no Atlético tem um ambiente um pouco mais tranquilo, a expectativa não é a mesma. E consegue ali, aos poucos, mesmo sendo um reserva, tem sido muito útil pro time do Atlético. É verdade. Nós temos aqui uma mesa, né, Pascoal? Tem. Então, e vamos colocar, vamos fazer uma aposta aqui. Colocar aqui, ó. Vamos jogar aqui. Claro que é uma aposta fictícia, né? O capitão também participa com a gente lá no telão aqui do nosso clube. Estamos no Happy Hour. O Flamengo. Qual é a chance do... Vocês apostam que o Flamengo vai conseguir a tríplice coroa? Opa! Porque o Flamengo está nas três. O brasileiro, ele está um pouco distante, mas tem jogos a menos. Está na semifinal da Copa do Brasil e na final da Libertadores América. Tríplice coroa! Eu já tinha juntado todas as minhas fichas, João, pra jogar aqui, que eu imaginei que era Flamengo, Atlético, quem era o favorito. Não, não, não. Você joga as suas fichas aqui no nosso UFC Clube aqui. Você joga na tríplice coroa ou não? Mas aí eu já, quando pergunta tríplice coroa, eu falo, opa, vem cá, vem cá, dá de volta. Isso é uma aposta alta, hein? É uma aposta alta. É difícil conquistar a tríplice coroa no Brasil, né? Mas, no caso do Flamengo, eu só não apostaria pelo histórico do nosso Renatão. Do brasileiro? A gente sabe como o Renato trata o campeonato brasileiro, por mais que ele fale... Ah, mas aí mudou, hein? Mudou mais ou menos. Mudou. Mudou. Mudou, mas, entre aspas, pra mim, o Renato, muito esperto, ele vai valorizar ainda mais Libertadores e Copa do Brasil e disfarçar no brasileiro. Mas a Libertadores e a Copa do Brasil estão longe, hein? Estão longe. A semifinal, o primeiro jogo, dia 20 da Copa do Brasil, de outubro, e a final da Libertadores dia 27 de outubro. De novembro, novembro. O que me preocupa, João, não é nem a questão de poupar jogadores, de tirar, como ele fez. A questão é a mobilização, o valor de fato que o Renato dá. E, pra mim, em alguns momentos, ele ainda não entendeu que isso aí vale um tricampeonato. Mas você não acha que ele pode usar o brasileiro exatamente pra chegar com o time mobilizado na final da Libertadores? Porque até lá a maioria é brasileirão. Eu temo que ele use o brasileiro pra preparar o time pra essas decisões. E aí, a entrega do jogador é diferente. Porque ele percebe do comandante que isso aqui não é a prioridade. E o brasileiro deveria ser, João. Mas será que o Renatão tá passando isso pros caras lá, hein? Ah, pra mim sim. Que não é a prioridade? Pra mim sim. Eu vejo que o Renato... Então, no vestiário, devia saber, né? E o histórico condena. O Renato precisa provar pra todo mundo e pro Flamengo, pra torcida do Flamengo, que ele, de fato, mudou. Então, é um desafio. É a hora, é a hora. É um desafio pra ele. Mas eu tenho minhas dúvidas, João. Capitão Fábio Luciano, qual é a sua leitura aí desse momento do Flamengo, que terá muitos jogos pelo Brasileirão antes da final da Libertadores e que ainda tem chance de fazer história. O Flamengo pode igualar o São Paulo e se tornar o time com três campeonatos brasileiros seguidos. Apenas o São Paulo conseguiu isso. Tríple-se coroa, hein, Capitão? E pra isso tem que investir no Brasileirão. João, eu acho que vai existir uma mobilização dos atletas e junto com o Renato também, porque o Renato já entendeu um pouco quem é Flamengo, né? O Renato já entendeu, quando ele tentou colocar um time quase que reserva, como é que o torcedor do Flamengo olhou pra isso, com o elenco que o Flamengo tem, com a estrutura. Então, como você bem colocou, o Flamengo tem um espaço grande pras decisões que ele tem pela frente. Então, ele pode se interessar muito pelo Campeonato Brasileiro e ele deve se interessar, na minha opinião. Então, assim, eu não posso cravar, a gente não pode cravar que o Flamengo vai conquistar a Tríple-se coroa. Mas conhecendo um pouco o perfil desses atletas, essa vontade que eles têm de vencer, junto com a qualidade que eles têm também, né? Porque você pode ter vontade de vencer, mas você não tem qualidade. O Flamengo, ele tem muita qualidade, o que dá a ele a chance de disputar e competir. Então, entendendo um pouco a cabeça dos jogadores do Flamengo, eu acho que se o Renato, em algum momento, tentar tirar um pouco o peso do brasileiro, eu acho que ele vai ter um problema de investiário. E eu fico feliz por isso. Eu fico feliz porque eu acho que o Flamengo tem condições de fazer história, de construir história, a gente não tá falando que o Flamengo vai conseguir, porque vai enfrentar adversários muito qualificados, mas quando você tem a chance de brigar, você tem elenco pra isso e você tem tempo também, porque o Flamengo pode focar agora no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo tem, eu acho que obrigação eu não digo, mas como objetivo, lutar pelas três competições. Eu acho que o Flamengo tem força pra isso, tem elenco pra isso, tem capacidade técnica pra isso e eu acho que o Renato não vai atrapalhar. Eu não vejo o Renato, o Renato tentou no último jogo contra o América, tentou essa movimentação. Eu acho que ele sofreu um pouco com isso, as cobranças foram muito pesadas, principalmente do torcedor que quer que o Flamengo continue lutando ainda pelo brasileiro e eu acho muito sadio isso. Quando você tem a chance de ganhar competições, eu acho que você tem que entrar de cabeça em cima desses objetivos. Boa, e aí, Pascoalzinho, pra gente arremondar aqui. Eu tô igualzinho, capitão. Eu acho que o Renato compreendeu muito bem o que é. Ele tá entendendo o que é o Flamengo e como é que o Flamengo reage a essas situações. Eu sei que no Grêmio ele não tinha todo o elenco que tem o Flamengo, agora ele tem todo o elenco que ele tem no Flamengo, então ele é capaz de entender que dá pra fazer, que dá pra jogar e que o Flamengo tá na briga. Agora, se você me pedir pra botar todas as minhas fichas na Tríplice Coroa, eu trato o Tríplice Coroa como a Tríplice Coroa ideal. Brasileiro, Libertadores e Mundial. Essa é a Tríplice Coroa perfeita. O Papa do Brasil não serve, não? Essa é a Tríplice Coroa perfeita. É. Brasileiro, Libertadores e Mundial. O Everton Ribeiro tá te olhando meio esquisito lá. Não precisa ficar assustado não, Everton Ribeiro. Everton, não precisa ficar assustado que dá pra fazer. Dá pra fazer. Não, essa é a Tríplice Coroa perfeita. Ah, perfeita. Perfeita. Mundial, Libertadores e Brasileiro. Mundial é difícil. Ué, se ganhar Libertadores não vai jogar? Será que... Já vai jogar com medo? Será que implaca? Ah, meu... Será que implaca lá? Jesus! Na época do Zico era mais tremendo. Não, 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 não. Na, 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 na. Então pode ser a quádrupla coroa? Pode ser. Ah, rapaz. Para tudo aí. Aí o Conselheiro Miranda vai ter um infarto. Desmaia. Aí não vai. Aliás, vocês dois poderiam falar a respeito de vizinhos? Sim. Na reclamação do Abel. Ah, não é. Vocês têm vizinhos?